Me dá só um toque que eu vou me tocar Conta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar E entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempo a perder Eu sei que seu peitinho tá no love escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Ou fala que vai pro salão E batar sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, te pego Levo pro motel Ou fala que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Me dá só um toque que eu vou me tocar Conta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempo a perder Eu sei que seu peitinho tá no love escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Ou fala que vai pro salão Bota sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, te pego Levo pro motel Ou fala que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Varões da pilhadinha Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Oh, 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 oh Garanga de jardim Reperto de novo Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caía Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado e jogado a seus pés Eu ficando com você Eu ficando com você E você com mais de dez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com mais de dez Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço e ex-amor pra todo lado Tá dormindo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, 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 oh Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe o seu recado Após o sinal, deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela O que é que é isso, menino? Isso é barão Falando de amor É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Alô, gordinho? Olha a fração É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Desce do salto, o arco, o piolinho de carne, o pinzeiro bebê Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Isso é barão de apisadinha no repertório mais atualizado do Brasil Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Chama na conexão Fala melhor aqui Briga comigo faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Será bem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye, bye Eu já teria dado tchau E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye, bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Briga comigo faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Será bem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye, bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye, bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás L2 promoções L2 promoções Tá me fazendo bem Lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Vamos segurar as emoções Deixa o povo chupendo interrogações Só não divulga Deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Tá me fazendo bem Lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntava quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Só não divulga Deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos peguem off Deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô A quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Eu não tô feliz Tudo, 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 tudo Menos um casal Tô A quem doer No caso eu A quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Depois eu saí Eu moro na rua Na fazenda Pela simplicidade Nós temos apartamento No centro da cidade Eu tenho muitos cavalos E alguns carros importados No final de semana Eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco no interior Tornada na cidade Correndo gado Eu fico sempre em primeiro Meu esporte é vaqueijado Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu moro na fazenda Eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Eu tenho muitos cavalos E alguns carros importados Final de semana Eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco no interior Tornada na cidade Correndo gado Eu fico sempre em primeiro Meu esporte é vaqueijado Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores, cavalo, mulher e gato Chama na bola, nossa menina Ei, tchau E seus parantes, a pisadinha pra tocar o coração de você Eita Você não tá vivendo, tá sobrevivendo com o nosso fim Você tenta não ver, mas pra onde se olha tem resquícios de mim Beija outra boca de olhos abertos, porque se fechar me vê Vem em outra cama pra fazer amor, mas não consegue fazer Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava a saudade Botava ela agora em cima de mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava a saudade Botava ela agora em cima de mim Você não tá vivendo, tá sobrevivendo com o nosso fim Você tenta esconder, mas pra onde se olha tem resquícios de mim Beija outra boca de olhos abertos, porque se fechar me vê Vem em outra cama pra fazer amor, mas não consegue fazer Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava a saudade Botava ela agora em cima de mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava a saudade Botava ela agora em cima de mim O apagão mais apaixonado com o pincel Para, 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 para Tanto lugar pra você ir, mas você insiste, fica na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida, vem salvar a minha vida Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Tanto lugar pra você ir, mas você insiste, fica na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida, vem salvar a minha vida Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Tava tudo decorado, friamente calculado Na minha mente, hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara, falei na cartonada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa e o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar, a gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar, a gente terminou Fazendo amor a noite toda Lava tudo decorado, friamente calculado Na minha mente, hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara, falei na cartonada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa e o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar, a gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar, a gente terminou Fazendo gostoso a noite toda Eu fui pra terminar, a gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar, a gente terminou Fazendo gostoso a noite toda Já, ó, 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 ó Ó o outside, ó, ó Vieira, ó, ó É, deu ruim Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Não parecia, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida É, deu ruim Acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim Mas eu pensei que você era diferente Meus amigos sabiam E não me falaram Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Não parecia, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Não parecia, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegado em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Chega de romance confidencial Que bom o que você quiser Eu te lembre $kę que foi minha装áo Eu te lembre e Duty Eu te lembre nada Eu te lembre Obrigado Eu te lembre da eagle Eu te lembre do mundo Eu te lembre o limite Sa Bien, eu me vainó Eu te lembre do mundo Oh, eu te lembre do mundo Eu te amo Que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a chamar Eu desaprendo Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Bye, bye Não te quero mais Isso é para nós Pra tocar seu coração É para o seu pisadinho Esse eu te amo Tá faltando letra Parece que você guardou O sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a chamar Eu desaprendo Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Se eu me acostumar e outro abraço, adeus Bye, bye Não te quero mais Cadê o amor que você me faz? Se eu me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama E aquecer o meu cobertor Cê acha que eu vou dizer não? Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Agora quer de novo a minha cama E aquecer o meu cobertor Cê acha que eu vou dizer não? Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa Fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa Fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama de novo Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Me vi, eu não tô pra te brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a praia, toma caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso do momento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que todos, que loucos, larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mexe o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mexe o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que todos, que loucos, larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mexe o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mexe o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Mexe o bloco nele, dá um fora nele Música Olha o piseiro nos barões da pisadinha aí papá Aumenta o som do paredão e vem, e vem Não sei se eu falo não, não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas a vida real investe o papel Tem muito vagabundo aí, disfarçado de fiel Seu presente de Deus depois que te deixo em casa vai Vai pra balada, não vale nada Seu presente de Deus depois que te deixo em casa vai Vai pra balada, o amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não, não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas o amor da vida real investe o papel Não sei se eu falo não, não é da minha conta Mas o amor da vida é um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não, não é da minha conta Não sei se eu falo não, não é da minha conta Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de baqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de baqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de baqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de baqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, 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 bora É pra tocar no quarelhão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Cê não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra tocar no quarelhão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Cê não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Porró, sustenido Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, bate, bate pra temer o chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, bate, bate só pra temer o chão E essa rap, meu amigo, seco, cê deu O cara é moral, viu? Essa música é do homem Te quero na pegada Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, bate, bate pra temer o chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, bate, bate só pra temer o chão Chega o fim de semana, é aquele desmantelo Pega o meu fit, o único paráculo no pudeiro Chega o fim de semana, é aquele desmantelo Pega o meu fit, o único paráculo no pudeiro O pudeiro tava lotado Aquela animação e a mulherada só batendo Bumbum no paredão E o pudeiro tava lotado Aquela animação e a mulherada só batendo Bumbum no paredão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, bate, bate pra temer o chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, 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 soprar Tremei no chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, bate, bate pra temer o chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, 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 soprar Tremei no chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, 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 pra temer o chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, 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 sou pra temer o chão Chega o fim de semana, é aquele desmantelo Cago meu fit, o único paráculo no pudeiro Cago meu fit, o único paráculo no pudeiro O pudeiro tava lotado, aquela animação E a mulherada só batendo, o bumbum no paredão E o pudeiro tava lotado, aquela animação E a mulherada só batendo, o bumbum no paredão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, 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 pra temer o chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, 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 sou pra temer o chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, 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 pra tremer o chão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Bate, 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 soprar, tremer o chão Tiago, paredão Essa novinha, quer sentir pressão Com o baço imprime na duela, desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Taca o nosso paredão aí, DJ Seco C10 Alô meu parceiro, Seco C10 Um moral de São Paulo Toca Tiago, paredão aí, véi É um moleque de pegada Ela já bebeu catuaba com limão Mas não perdeu a linha, essa mina é pressão E quando o DJ toca, ela se acaba O paredão balança Bota, patora, não deixa a peteca cair Hoje pra dançar até a poeira subir E as gatinha tá chegando, rebolando até o chão Quando você toca O Tiago, paredão, essa novinha Quer sentir pressão Com o baço imprime na duela, desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Taca o nosso paredão aí, DJ Seco C10 Essa novinha Quer sentir pressão Com o baço imprime na duela, desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Taca o nosso paredão aí, DJ Seco C10 E essa vai Pra meu parceiro Romário A WR Torisões Escute o nosso som, meu irmão Ela já bebeu catuaba com limão Mas não perdeu a linha, essa mina é pressão E quando o DJ toca, ela se acaba O paredão balança Bota a patora, não deixa o peteca cair Hoje é pra dançar até a poeira subir E as gatinha tá dançando, rebolando até o chão Quando você toca O Tiago, paredão, essa novinha Quer sentir pressão Com o baço imprime na duela, desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Taca o nosso paredão aí, DJ Seco C10 Essa novinha, quer sentir pressão Com o baço imprime na duela, desça até o seu Essa novinha, tão louca pra me ter Taca o nosso paredão aí, DJ Seco C10 Eu desço e chamo, 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 chamando o pisqueiro Alô meu parceiro Zumbi Tumpeira Elisão Marcis, no estano do Piauí Alô meu parceiro Zumbi Tumpeira Taca o nosso paredão aí, DJ Seco C10 Obrigado.